Bom, gente, nós vamos agora de informações do setor policial. Olha, setor policial movimentado, um crime bárbaro foi registrado aqui em Três Lagoas. Já, já a gente vai falar sobre esse assunto com o Alfredo Neto, porque nós vamos conversar ao vivo com o Suede também para falar desse lançamento. Eu só gostaria que antes da gente ir com o Suede, Alfredo, você destacasse aí para a gente esse crime que você vai contar daqui a pouquinho, Alfredo Neto. Ontem foi bastante movimentado aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Foi movimentado, complicado, trabalhoso. Durou até uma hora da manhã o trabalho da delegada doutora Nelly Macedo junto com o doutor Ricardo Cabanha, lá da SIG, aonde eles só conseguiram terminar ali o boletim de ocorrência, Ana, uma hora da manhã. Daqui a pouco todos os detalhes desse trágico crime, onde teve estupro, homens, feminicídio e ainda um estupro solucionado do final de semana, Ana. Tá certo. Já, já, então, o Alfredo volta com todos os detalhes desse crime. O Alfredo acompanhou aí até a noite o desenrolar desse crime. Uma mulher morta em Três Lagoas, mais uma pessoa presa, estupro, feminicídio. Já, já, todos os detalhes, porque nós vamos ao vivo agora com o Flávio Vera. Seis horas e quarenta e quatro minutos. Seis e quarenta e quatro.